Hoje eu vou trazer para vocês usados do último mês, produtinhos então de cabelo, perfumaria, hidratantes e tudo mais que eu usei nesse último mês. Espero que vocês gostem, curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no meu canal. Vamos lá para os produtinhos então. Começando pela perfumaria, perfumes e body splashes que eu usei nesse último mês. Começando pelo Dona, pela Rive, é um perfume super verão, com cheirinho de limão, então os últimos dias aqui na minha cidade fez bastante calor, então eu consegui usar ele. Eu adoro, ele é a inspiração do Light Blue, Dolce & Gabbana. Outro perfume que eu usei foi esse aqui, da TB Cosméticos. Ele também é inspirado, mas eu não conheço o original dele. Ele é um perfume muito bom, e eu também usei bastante ele nesse mês. Outros perfuminhos que eu comprei e eu adorei foram esses da Tipos, tá? Eles são pequenos, são perfumes de bolsa. Eu vou mostrar dois, que eu usei esse mês, que eu gostei muito. Começando pelo 103, que é meu preferido, que é inspirado no Olympia. Ele tá até acabando, eu vou comprar o vidrinho maior, né, de 100ml, porque realmente não vivo mais sem esse perfume. Outro usado da Tipos é o 74, inspirado no La Vie est Belle, também maravilhoso. E mais esses três, ok? Dentre esses três aqui, eu prefiro o 121, que é inspirado no Idol, tá? Esses três aqui são os meus preferidos da Tipos. Eu tenho também o Pink Sugar, tá? Mas infelizmente eu quebrei ele, deixei ele cair no chão. Gente, ele ficou exalando no meu quarto dias. O Pink Sugar, eu tenho que comprar outro perfume de bolsa do Pink Sugar. Esse aqui é o Chloé, e esse aqui é o Euforia de Calvin Klein. Mas esses dois eu não gostei muito, eu prefiro esse daqui. Esse mês eu também usei essa amostrinha da Humor. Meu primeiro Humor, que é aquele vidrinho vermelho. Eu usei essa amostrinha e me deu uma nostalgia, né? Porque quando a gente, pelo menos quando eu era adolescente, eu usava esse perfume. Ele é muito gostosinho. Tem muitas pessoas que não gostam dele, mas eu gosto. Eu lembro da minha adolescência e tal. Então eu usei essa amostrinha, foi bem bacana. Estou com vontade de comprar ele no tamanho grande também. Perfumes, então, foram esses. E agora eu vou mostrar dois Body Splash que eu uso. Esse aqui eu uso à noite. Todo dia de noite eu uso ele. Ele é muito gostosinho, tá? Pra dormir e não durmo sem ele. Eu também uso bastante esse aqui de ameixa negra. Os dois são da Boticário. São maravilhosos. Esse aqui é praticamente um perfume, tá? Ele exala pra caramba. É muito gostoso mesmo. Além dos perfumes, usei alguns hidratantes. Como o hidratante Boa Noite, tá? Que faz conjunto aqui com o Body Splash. Também eles têm o mesmo cheirinho, os dois. Então é bom usar antes de dormir, né? Eu passo o hidratante e uso o Body Splash que potencializa o cheirinho. Usei também esses dois hidratantes de mão. Do Lili. Lili é uma das minhas fragrâncias preferidas. O hidratante é acetinado. Ele é muito bom. Pena que é pequenininho, tá gente? A gente usa algumas vezes e já acaba, tá? Eu usei esse aqui também, que é o do Elize. Mas eu confesso que eu não gosto muito dele, tá? Esse eu não... Eu comprei os dois juntos. Vieram na caixinha juntos. O Lili eu uso pra caramba. Adoro. Mas esse Elize eu não gosto muito, não. Pra cabelo. Eu comprei esse kit de shampoo e condicionador pra cabelos oleosos da Natura. E eu amei, tá? Eu comprei numa promoção. Eu, se eu não me engano, eu paguei 50 reais os dois juntos. É bom porque esses shampoos e condicionadores da Natura, você pode comprar o refil, tá? Então eu não preciso jogar a embalagem fora. Eu só compro o refil e reponho ele aqui dentro. É bem bacana. Vale super a pena. Ele tem um cheirinho de mato. Sabe? Aquele cheirinho de mato. Talvez tem pessoas que não vão gostar. Eu gosto. Não tenho problema em relação a isso, tá? Mas em relação à oleosidade, ele controla muito. Deixa o cabelo bem sequinho. É bem brilhoso. Bem soltinho também. É super bacana. Adorei. Provavelmente eu vou comprar o refil deles. Usei também esse leave-in. Esse leave-in eu uso há muito tempo já. Tanto é que ele tá no finalzinho, tá acabando. Ele é super bom. Eu passo ele antes de finalizar e com o secador, né? Ele é super cheiroso. Deixa o cabelo lisinho. Top. Ele é de uma marca pessoal que eu não conheço muito. Eu comprei ele com a minha madrasta. Ela tem um salão de beleza e ela acaba vendendo esses produtos lá. Muito bom. E pra finalizar o cabelo, eu usei esse óleo da Dabelle. Também muito bom. Muito bom. Recomendo ele. Isso aqui vai durar uma eternidade, né? Porque eu uso uma gotinha, gente. Já usei tantas vezes e olha, não gastou nada ainda. Provavelmente isso aqui vai virar uma vida, né? Vou ficar velha e eu vou ter ainda esse óleo aqui. Super bom também. Paguei bem baratinho no mercado. E pra finalizar os meus usados do mês, eu vou falar sobre pele agora. O que eu usei na minha pele. Usei essa espuma da Ruby Rose. Também acabou. Tem que jogar o frasco fora. Esse é o problema, né? De frascos assim. A gente tem que jogar fora. Uma vez eu tinha um desse estilo de espuma. Mas era do Boticário. Aí a gente conseguia comprar o refil e colocar dentro. Esse aqui, se eu não me engano, não tem refil pra colocar. Então eu vou ter que jogar fora. Não sei se eu vou comprar outro. Vou experimentar outras espumas. Usei essa água micelar. Não gostei muito dela. Eu tava usando a água micelar da Biang. E ela acabou. Aí pensei, poxa, eu vou comprar uma mais baratinha, né? Comprei essa daqui da L'Oreal. Não sei, eu não gostei muito dela. Não sei se é porque aqui sai muito produto, sabe? E não sei, eu não me agradei muito, não. Prefiro a da Biang, tá? Provavelmente eu vou comprar um kitzinho novo da Biang. Gosto muito dos produtos da Biang. Que vem uma água micelar. Essa daqui eu vou finalizar ela, né? Já que eu comprei, gastei dinheiro com ela, eu vou finalizar. Mas não gostei muito dela, não. Usei também essa base da Boca Rosa, tá? Eu comprei ela esse mês. Eu nunca tinha testado a base da Boca Rosa. E eu acabei comprando ela. Mas um grande problema, gente. Ela não funciona. Tá? Eu posso fazer de tudo aqui que não sai produto. Então, o que eu tive que fazer? Eu peguei o produto que tava aqui dentro e coloquei num vidrinho de base que eu tinha da Natura, que tinha acabado. Então, eu abri aqui, né? Foi bem difícil de abrir. E transferi a base que tava aqui dentro pra outro recipiente. Porque isso aqui não sai. De jeito nenhum. Ia passar só raiva, né? Então, eu tive que fazer isso. Ainda tem um pouco aqui dentro. Por isso que eu guardo a embalagem. O dia que eu precisar, eu tiro isso aqui fora. E tento tirar mais do produto que tem aqui dentro. Mas ela é muito boa. Tá? Ela é uma das melhores bases que eu já usei. Mas não funciona. Não funciona mesmo. Tá? Também usei pra minha pele esse serum. Tá? É da Max Love. Ele é bem baratinho, pessoal. Eu acho que eu paguei 10 reais nele. Tá? Numa lojinha aqui perto da onde eu moro. Na internet, na Shopee, isso aqui é 8 reais. 8, 10 reais. Então, bem baratinho. Eu uso ele antes da maquiagem. Eu praticamente uso maquiagem todo dia pra trabalhar e tal. Não é uma maquiagem muito pesada. Mas eu uso esse serum. Ele é tipo um hidratantezinho. E eu gosto bastante dele. Como a minha pele, ela é oleosa. Uma vez eu fui numa clínica estética e tal. E a moça me indicou usar serum pra hidratar o meu rosto. Ao invés de hidratantes com textura de creme. Usar serum. Ele é mais liquidozinho, ó. Tá? Então, eu uso esse aqui. Eu gosto bastante dele. É bem baratinho. Uso também essa vitamina C. Adoro ela. Ela tem um cheirinho muito bom. Eu uso sempre antes de dormir. Se tá certo, não sei. Mas eu uso antes de dormir. Eu gosto pra caramba. E eu uso esse prime da Biang. Eu adoro a marca Biang. Tá? A minha água micelar acabou. Eu vou comprar um novo kit. Esse primer também tá acabando. Não sei se vocês conseguem ver. Mas ele também tá acabando. Tá no finalzinho aqui. Provavelmente eu vou comprar o kitzinho novamente da Biang. Uma marca super boa. E pra finalizar, usei esse hidratante labial da Ruby Rose. Eu tenho ele no sabor uva. Esse aqui é de uva. Tem um cheirinho muito bom. E eu tenho ele no aroma laranja também. Eu prefiro laranja do que esse aqui. Tá? Mas eu usei mais esse aqui durante esse mês. Então, pessoal, essas foram as coisinhas que eu usei esse mês. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Quero saber o que vocês acham desses produtos. Se vocês também usam esses produtos. Se são bons, se não são. Quero saber a opinião de vocês. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.